Dia 10 de abril às 20 horas, prepare-se para se emocionar. Dona Franci Dalva recebe a nova casa. Uma festa para celebrar a solidariedade. Separe o lencinho e cancele tudo o que você for fazer. Porque seu compromisso é aqui na STV. Quarta-feira, dia 10 de abril às 20 horas. Eu espero por você. E aí pessoal, vocês estão prontos? Porque eu estou mais que pronto. Agora na quarta-feira, a partir das 20 horas. Fica ligado porque eu vou editar o vídeo. Será que eu estou com alguma coisa dentro do bolso aqui? Espera aí, espera aí. Minha carteira está aqui, tá? Jesus amado, prega, né? O cara não sabia não que essa caixa d'água dobrava. O Benedito falou que caiu. Benedito, vem cá, Benedito. Olha a minha carteira com os documentos. Tchau. Mano do céu. Por que isso aconteceu, Eliseu? Porque essas caixas d'água, elas não são mais plástico seco. E não são fibra, elas são plástico malevo. Alô, galera da Forte Leve. É uma marca boa, recomendada. Me ajuda aqui, Benedito. Não, bicho. Não acredito nisso, não. Segura aqui, mano. É assim mesmo, é a vida. É a vida? Espera aí. Eu caí, o carro ia no clareiro. É assim mesmo. A vida não é assim. A vida é feita de imprevistos, cara. Mano do céu. Aí ela volta, galera. Voltando, pessoal. Vocês estão preparados? Ontem nós tivemos a festa. Deixa eu tirar da solidariedade. Nós tivemos ontem a festa da solidariedade. Entregamos a casa de Dona Francinal. E quarta-feira, 20 horas. Eu te espero para assistir o vídeo que está incrível. Eliseu, por que está demorando tanto? Na verdade, não está demorando, galera. Eu preciso de pelo menos dois dias para fazer a edição. Foi uma festa muito boa. Nós temos ali. Acredito que esse vídeo vai ter mais ou menos uma hora de duração. Do jeito que vocês merecem. Um filme, né? Um filme. Para parar a pipoca. A entrega da casa foi sensacional mesmo. Eu vim falar aqui do andamento da construção da Jaqueline e estou fazendo a propaganda da entrega da casa da Dona Francinal. O povo compareceu. O povo gostou demais. E vocês que estão acompanhando à distância, que não puderam estar presentes aqui, vão amar. Com certeza. Muita gente pergunta. Eliseu, por que você não faz live para todo mundo acompanhar? Porque a live é um tipo de vídeo ao vivo. Então a gente teve ontem a chuva, tivemos alguns impedimentos, algumas coisas que fogem do nosso controle. E o material precisa passar por uma edição. Mas está incrível demais. Obrigado às pessoas que compareceram. E obrigado também a você que me acompanha aí do outro lado. Gente, obrigado mesmo. Quarta-feira, 20 horas. Pode cancelar tudo que você tem programado aí. Porque o seu compromisso é aqui na STV. Eu não ia tomar banho hoje. Só ia tomar banho sexta-feira. Mas acabou acontecendo aqui, né? Vou aproveitar e te falar que nós estamos encerrando a ação que vai contemplar agora, nos próximos dois dias, um vencedor que vai levar para casa dois superprêmios. Uma B125 zero quilômetro e um iPhone 15 Pro Max. Pessoal, são os últimos 5% da nossa ação. Você tem poucas horas para participar e custa apenas 20 centavos. Clica no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo e boa sorte. Tamo junto? Não deixe de participar porque o telhado da casa da Rainha Elizabeth vai ter que sair. Como eu já estou molhado mesmo, vamos aproveitar, né, meus amigos? Vamos curtir um pouco aqui dentro. Algumas pessoas podem pensar, eles eu fiz isso de propósito, mas não fiz. Eu fiz de propósito? Não. Olha só como tudo aconteceu. Estava aqui de boa, gravando. Ó. Aí. Tá vendo? É mais ou menos assim. E, Benedito, você caiu também aqui dentro, foi? Quase aí. Benedito quase cai aqui do mesmo jeito. Quase aí. Com carro de areia. Agora não sei como é que ele colocou o carro de areia dentro. Essa marca é boa. Forte e leve. Tamo junto. Foi realmente falta de cuidado da minha parte. É, banhar, eu não banho mais não. Você vai banhar não, né, Tim? Não. Não? Tem certeza? É, é absoluto. Eu acho que tinha cimento aqui dentro. Tinha mesmo. Brincadeira. Vamos nessa, gente? Meu Deus do céu. Que mico, cara. Carteira molhou? Toda? Toda aqui no meu bolso. Vamos nessa. Agora nessa aqui no temporário de Goiânia. Oi! Como é que estamos? Podemos entrar aí, galera? Podemos? Vamos agora apresentar para vocês como está ficando a nova casa da Jaquelinha. Estou muito ansioso para entregar logo essa moradia e quero mais uma vez agradecer as pessoas que compareceram ontem no evento. Deu muita gente. Fiquei muito feliz. E as pessoas que estiveram presentes lá conseguiram dar um brilho a mais na festa. Foi realmente incrível de verdade. Você confere já na quarta-feira, às 20 horas. Coloca o despertador no seu telefone. Anota na parede, no caderno, para você não perder. Vamos lá, galera? A frente da casa permanece ainda inalterada. Você está acompanhando. Não tivemos atualizações nem modificações. O resultado você acompanha dentro da moradia. Vamos nessa. Pronto. Assim está a nossa sala. Linda, maravilhosa. O pessoal está trabalhando aí já na questão da cerâmica. Na verdade, acho que já finalizaram a parte do chão. Como muito linda mesmo. Nós temos ali já a parede selada. Parte elétrica, 99% de conclusão. O forro ainda não foi colocado, mas nós temos o madeiramento. Estamos aguardando o seu baiano terminar ali o acabamento da cozinha. Que eu vou mostrar para vocês agora. Temos o balcão aqui. Muito legal o balcão. Você está acompanhando. E ali, seu baiano trabalhando na colocação do revestimento da cozinha. Vou mostrar para vocês onde vamos ter a questão do revestimento. E eu gostaria muito que você me dissesse se está gostando desse resultado. Eu realmente estou amando. Aqui nós temos o balcão e vamos andando. A aplicação também de reajuste já começou aqui. Essa parte pretinha. É o material que a gente coloca entre uma cerâmica e outra. Para poder evitar o acúmulo de água. Penetração da água por baixo do piso. Ô, seu baiano. Bom dia especial para o senhor. Não queria tomar banho porque hoje não é sábado, mas não teve jeito. Tivemos um acidente. O senhor não foi na entrega da casa não, né? Não. Por quê? Por causa da chuva. Churreu muito. É, porque eu ia do meu sotaque, mas aí começou a chorrer muito. Aí eu ainda me arrumei um pouco. Ainda eu disse, não, não dá. Ainda penteou o cabelo. Mas acabou desistindo. Desistindo por causa da chuva. Mas nas próximas. Na próxima a gente vai sim. O senhor tem que estar presente, viu? Principalmente porque você vai ser homenageado em uma das entregas. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Você precisa com certeza estar presente. Quais trabalhos vocês estão realizando ou vão realizar na data de hoje? Conta para o pessoal. Hoje, hoje nós estamos botando essa cerâmica aqui, esse revestimento. Hoje foi feito esse acabamento aqui. E aí nós vamos terminar essa parte aqui. Aí depois terminar uma parte também de cima do banheiro que ficou faltando. Mas é porque não tem a cerâmica na loja. Aí vai chegar de 10 a 15 dias. Certo. Só para completar, para ficar no nível mais bonito. Perfeito. Tranquilo. Aqui nós temos já uma boa parte do revestimento da cozinha colocado. Eu gostei demais dessa cor. Super combinou também com a cor do piso. Deu uma combinação maravilhosa. Incrível. E aí só finaliza quando? Nós vamos ter a aplicação de revestimento desse lado. E nós temos também toda essa parede até aqui. Mostra aqui, Matheus, para o pessoal. É até aqui, seu Baiano? É. Pronto, gente. Vamos ter esse L aí. Esse U. Na verdade, é um formato U. De revestimento. Vai ficar dessa altura ou vai subir mais um pouco? Não. Vai subir. Porque ali falta... Quando não der o tamanho exato, aí lá ficou um acabamento. E aqui o rola sai para poder... Para não estragar as rotas, nós repartimos de baixo e de cima. Perfeito. Aí, na verdade, a cerâmica vai encostar no forno. É. Aí vai ficar bem tranquilo. É isso. Aqui fora nós temos alguma atualização. Deixa eu mandar aqui licencinha. Já tiraram o madeiramento ali da estrutura da caixa d'água, né? Pronto. Agora a gente consegue mostrar. Chega mais aí, meu povo. Gente, que quintal lindo. O cara fazia um churrasco, se reunia com a família. Muito bom mesmo. Olha como é que ficou a estrutura. Aí aqui embaixo, dizendo o Benedito que vai fazer uma churrasqueira legal. Olha, porque aqui é sombra, né? Tem a laje aqui em cima, não molha. Cara, pensa numa casa cheia. Essa laje aí, ela suporta quantos quilos, mais ou menos? Ela suporta até 250 mil quilos. Brincadeira, vai. Não sei, mas suporta a caixa d'água. 2 mil litros, 3 mil litros. Ela é muito resistente, olha aí, olha. Seu baiano, quantos quilos você aqui aguenta? Olha, calculada aí, pode colocar duas caixas de mil litros. 2 mil litros. 2 mil litros. 2 toneladas. Até 3 mil litros pode colocar em cima. Isso fica, óbvio. Estrutura boa, né, filho? É, estrutura boa. Tem segurança para a água. Aqui no quintal já está praticamente tudo pronto, né? É, falta só aquele pedacinho ali de chapisco. Aqui também está chovendo. E aí o pessoal tiraram, foi na sexta-feira. E daqui um dia está tudo pronto, se Deus quiser. Perfeito. Mas é uma estrutura bem reforçada. Totalmente segura. Obrigado! Vamos andando aqui, mais uma vez. Cadê o Benedito Pressão? Antes de mostrar o Benedito Pressão, que está trabalhando muito focado, eu quero mostrar também aqui o quarto do Jailton. O quarto das crianças está muito lindo também. Cerâmica toda ok. O que está faltando, Eliseu, nesse quarto? Gente, só pintura. Forro, que é rapidinho. E as tomadas. Acabou. Acabou. Piso está todo feito, rodapé. Olha a soleira como ficou legal. Linda, cara. Eu sabia que ia ficar maravilhosamente linda. Aqui nós temos o banheiro. Tivemos uma falta dessa cerâmica na loja, um erro de cálculo e acabamos ficando sem essa cerâmica aqui. Mas eles deram um prazo. Vai chegar para os meninos poderem completar aqui para ficar tudo bonitinho. A porta do banheiro vai ser uma porta de correr, tá? Da direita para a esquerda, para quem está do lado de dentro. E da esquerda para a direita, para quem está do lado de fora, como a Laquias, por exemplo. Aqui está tudo pronto. Está faltando só essa finalização aqui. É uma das casas mais bonitas também que a gente teve a oportunidade de construir. Mais uma vez, quero agradecer a cada pessoa que acompanha o nosso trabalho. A cada pessoa que colabora. Eu fico imensamente feliz, de verdade, pelo carinho de vocês, pela confiança. Ontem, no evento, ainda falando sobre a entrega da casa de Dona Francis Dalva, eu pude perceber o quanto as pessoas gostam, confiam e admiram o nosso trabalho. Tamo junto. Vamos aqui agora falar com o Benedito. Pode entrar aí, Benedito. Ó, Benedito trabalhando. Olha, meu Deus, Júlio Céu. Como é que você está, meu filho? Bom? Bom demais. Só o luxo. E, Benedito, como é que foi a história? Tu ia cair na caixa d'água? Eu caí, não ia caindo. Caiu também? Caiu por tudo o carro. Com o carro? Foi. Como é que foi essa história? Eu ia botar numa cera, areia, e ele voltou de novo. Com tudo. Ele empurrou ele na caixa. Ah, mas tu caiu nessa caixa azul? Foi. A mesma que eu caí? Não, não é isso mesmo. Que a macera fica colada lá. Cara, que coisa. Eu não sabia que isso acontecia. Comecei a gravar o vídeo aqui, me encostando, me encostando. De repente, ela dobrou. Suba o cara fazendo até errado. O pessoal, eles adotaram esse tipo de material por alguns motivos. O primeiro, não quebra. Não quebra. As caixas de fibra e de plástico seco quebravam com facilidade. E também, se você pegar aquela caixa d'água e precisar passar nessa porta aqui, ela passa. Por quê? Ela é maleável. Ela dobra. Por ser maleável, não aguentou o meu peso de 12 quilos e acabei caindo na água. E aí, como é que o senhor está? Tudo tranquilo? Como é que está Jaqueline? Eu vi Jaqueline ontem no evento. Vi Jailto, vi Ana Paula, vi Beredito. E aí, tu já está preparado para viver aquilo ali, meu amigo? Seu Raimundo se emocionou. Poucas vezes viu o seu Raimundo se emocionar. Mas a gente se emociona mesmo, o que está acontecendo antes que a gente viveu. Passa um filme na nossa cabeça. Não é só ele que passa por aquilo. Nós todos passamos por aquele momento. Só de pensar no momento ruim que a gente viveu, para trás, para viver agora, é outra coisa. É outro cenário. Mudança de vida. O que o meu filho está fazendo agora aí? Eu estou alimpando o rejuntos que eu acabei de passar, não faz hora, para ele não secar muito, para não ficar mais ruim. E aí, eu estou fazendo esse trabalho. Perfeito, tranquilo. Aí, tu utiliza a esponja de aço ali, né? É, com a esponja, para remover ele. Aí, depois a gente usa a vassoura para tirar. Benedito, estamos próximos da finalização da casa de vocês. Muito próximo. Está faltando pouco. Pouco. Já, já, o povo não vai acompanhar também a festa aqui com a família. Com certeza. Está preparado? Ansioso? Ansioso para chegar esse dia. Está feliz? De verdade? Nós estamos extremamente felizes. Muito, 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 muito. Sem palavras. Parabéns, viu, pelo empenho. Parabéns ao empenho da equipe. Hoje, estamos apenas com dois profissionais aqui, porque não temos tanto trabalho para ter tantos trabalhadores reunidos em um só lugar. Então, a gente acaba dispersando de maneira estratégica, claro. E a galera fica trabalhando aqui tranquilamente. Quando precisa de um reforço maior, eles vêm. É isso, meu filho. Está tudo bem com todo mundo lá, com a Jaqueline, com as crianças. Tudo bem. Mais tarde, eu vou aparecer por lá. Está bom. Você falou que a sua mamãe está meio doente, né? Está. Ela está lá agora? Está. Ela e seu pai? Isso. Vou lá, viu? Está bom. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Onde, de casa? O pai do Benedito está aí? Vamos chegando, gente. Rapaz, isso aqui é o trajeto que a mãe do Benedito faz. Não é teu pai. E aí, meu filho? E aí? Não é teu pai, não, meu filho. É teu tio. Pô, meu irmão, tudo bem. Graças a Deus. Bora subir. Como é que está a mulher? Está bem. O Benedito falou que está um pouco doente. É. Está um pouco doente, ela? Ela melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Tonteira. É? Muita tonteira. Tontura? Vou subir aí. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal um pouquinho aqui. Do caminho. Vem cá comigo, senhor. Esse aqui é o percurso que o senhor e a sua esposa fazem para poder acessar os banheiros. Como é que o senhor está? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Cumprimento o povão que está acompanhando aí. Bom dia, meu pessoal. Parece que o senhor está amarrou. É, graças a Deus. E aí, fez aniversário. Foi, meu irmão. Dia... Primeiro de abril. Dia da mentira que o povo fala. É, meu irmão. Mas não tem nada, não. Foi uma grande verdade, né? É. Parabéns, quantos anos? 76. Não parece nenhum. Parece que tem uns 36. 48, né? 1948. Parece que tem uns 36, um homem inteiro. É verdade. É só peixe que o senhor comai. É. É só o que me atrapalha mais é a vista. Só a vista. Só quis mostrar para o pessoal aqui um pouquinho do percurso, né? É. É bem difícil, cara. Porque é alto. É alto. A pessoa cai aí. Ali é o banheiro. Aquele ele está desativado. Tá. Aquele é o antigo, né? Vamos nessa, filho. Eu caí dentro da caixa d'água, fui me encostar na caixa d'água e a caixa d'água... Desandou. Desandou e eu entrei para dentro. Já banhei. É bom que não precisei mais banhar. Já banhou, né? É verdade. O Berenico falou que a senhora não está tão legal de saúde, né? Não. O que está acontecendo? É tonteira. É muita tonteira. Aí você vai querendo melhorar um pouquinho aí. E a mão está doa aqui nisso aqui. Aquela grande, é uma quentura assim na cabeça. Aquela grande quentura, assim. Aí vai melhorar um pouquinho. Quando eu tomo a Menesulida, aí já melhora um pouquinho, mas ela torna de novo. Entendi. A senhora vem sentindo isso já há muito tempo? Olha, já está há quantos tempos, eu já fiz o exame, assim. Mas não deu nada? Deu as desmazelas, deu-se celulite. E aí passou o remédio para a tonteira, eu comprei, tomei, já tomei, já tomei, não obrou nada. Pois é. Aí eu estou na luta por aqui. A senhora está melhorzinha? Estou sempre... Não, eu ando, dizia, 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 dizia que eu ando me pegando, assim, né? Porque se não fosse a tonteira, eu andava solta, assim. Mas é que a tonteira, essa tonteira é normal, hein? Já faz muito tempo. Desde quando eu comecei a arruinar, assim, aí ela vai sempre prenecendo aí. A senhora vai fazer algum exame, alguma coisa? Não, dizia, eu não tenho nada marcado. Não tem, né? A senhora também tem que procurar, fazer uma consulta, procurar um postinho de saúde para levar a senhora. Eu já tenho feito consulta aqui nesse posto. Só que a gente faz assim, despaça o remédio, a gente compra, né? Não resolve? Não resolve nada. Um dia desse mesmo eu fiz, aí, que eu tô falando, que eu comprei essa caixa de pila, isso que ele passou pra mim. Aí, tomei, já tomei quase uma cartela inteira, já tá na outra, aí ainda não resolveu quase nada. Não conseguiu chegar num diagnóstico. É, ainda não conseguiu chegar na enfermidade. Quando foi a última vez que a senhora foi fazer a consulta, passou com o médico? Tem muito tempo? Não, não tá com muito tempo. Não acho que tá com... Não, nada, nada, mas tá com 3 meses que o outro. Eu já pago até pra sair por aí. Andar de moto, eu não posso andar. Certo. Por causa da coluna. Aí, só se for viagem de carro. Manhã, todo dia eu tenho dinheiro pra chamar esse táxi pra me levar. É, você vai dar. É, nem tudo dia. Mas assim, como já tem 3 meses que a senhora fez a consulta, é bom marcar uma nova. É, é verdade. Aí, marca em outro posto, com outro médico, tá bom? Vai tentando chegar num... É, naquele momento certo. A senhora tá precisando de algum remédio, alguma coisa? Não, porque não tem... Não, dizia, o remédio pra mim só se eles passassem o remédio, né? Certo. Mas assim, se eu tivesse feito exames, passassem o remédio, a receita, assim, né? Aí eu podia... Pois é, então a senhora faz o seguinte, marque uma nova consulta. Ele vai passar exames, a senhora realiza. Se tiver remédio pra comprar, a gente ajuda. Se tiver exame pra fazer, a gente ajuda também, viu? É o que nós podemos fazer, porque a gente não é médico, não tem autorização pra dar remédio a ninguém. Tá bom? Tá bom, dizia. E é isso, minha filha. É conviver com algumas coisas, infelizmente. É. Porque se todo mundo conseguisse achar a solução pra um problema de saúde, ninguém sofria, né? É, na verdade. Pois então tá bom, a senhora faz a consulta, se precisar de algum apoio, só pedir pro Benedito me chamar. Tá. Tranquilo? Tá, tranquilo. Então ótimo. Um beijo, mas não deixa de ir, tá bom? Tá bom, eu vou chegar aqui no postinho. Pronto. Aí com o médico. Passa com o médico, faz a consulta. Tem esse aí, tem um ponto ali. Embaixo também na terra prometida, lá também até bom, a terra já tá funcionando. Pois é, então a senhora tem que correr atrás. Pois é, vou ver se eu chego lá. Tá bom? Um abraço. Um abraço pra ti. Um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima, pessoal do canal e pra vocês tudo. E quem a receber é o Casanova que tá de parabéns também, o seu Raimundo. A senhora vai participar aí da festa da Jaqueline e do Benedito, né? Ah, olha, no dia que estiver pronto eu participo sim. Com certeza. Será uma honra ter a senhora. É, pois é. Tá bom? Tá bom. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.